Eu vou até quebrar a baga e tocar no seu pão mão E agora, aqui é o negócio aí O meu amor, vou se embora Vou se embora E se mais um bocadinho Se você fosse um meu chão Posso cantar mais um tiqui Mas eu te quis Descobar o meu cano não me falha Eu não quero sair mais não E vou até quebrar a baga E tocar no seu pão mão E vou até quebrar a baga E pegar o seu pão mão 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 E pegar o seu pão mão